Música Nesta quinta-feira, a Sanepar irá fazer a substituição de válvulas na estação Iraí. A obra deve afetar o abastecimento de água em mais de 70 bairros em Curitiba e na região metropolitana. A obra, que segundo a companhia, é necessária para melhorar a distribuição de água no sistema, deve afetar 31 bairros em Curitiba, 15 em Almirante e Tamandaré, 14 em Colombo e outros 13 em Pinhais e deve ser concluída às duas da tarde da quinta-feira. O abastecimento normal de água deve retornar somente na sexta-feira pela manhã. Por conta disso e pela estiagem severa que o Paraná está passando nos últimos meses, a companhia pede que os paranaenses continuem economizando água e utilize principalmente para alimentação e para higiene pessoal, principalmente neste período da pandemia do novo coronavírus. Mais informações você encontra no site www.sanepar.com.br. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Bete de Esposobom. Música Música